MULHER SÁBIA Mulher sábia, quem o achará? O seu valor excede o de Rubins. Provérbios 31, verso 10 MULHER SÁBIA Reflexão para minha vida, reflexão para as nossas vidas, mais uma vez no ar, e desejamos que Deus lhes abençoe rica e abundantemente. Provérbios capítulo 31, verso 10 Mulher sábia, quem o achará? O seu valor excede o de Rubins. O coração do seu marido está nela, confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, trabalha de boa vontade com as suas mãos. Estas são características de uma mulher sábia. Provérbios capítulo 14 Toda mulher sábia edifica sua casa, Porém, a tola a derruba com suas próprias mãos. Queremos dedicar esta reflexão a todas as mulheres do Brasil e do mundo, principalmente as sábias, aquelas que servem o homem mais sábio do mundo, O Criador do Universo, O Pai da Eternidade, O Príncipe da Paz, O Deus que se fez carne e habitou entre nós, O Senhor Jesus Cristo. Você sabe quais são as 20 mulheres mais extraordinárias da Bíblia? Nesta reflexão, Eu gostaria de compartilhar com você 20 mulheres, As mais extraordinárias da Bíblia. Eva é a mãe de todos os viventes E aparece quatro vezes na Bíblia. Segunda, Sara tornou-se a mãe das nações E aparece cinquenta e cinco vezes na Bíblia. Terceira, Rebeca foi o símbolo da noiva perfeita E aparece trinta e uma vezes na Bíblia. Quarta, Raquel foi a noiva tanto esperada E aparece quarenta e cinco vezes na Bíblia. Leia foi mãe da tribo que originou o Messias E aparece trinta e três vezes na Bíblia. Sexta, Miriam foi a primeira profetisa E aparece treze vezes na Bíblia. Sétima mulher, Raabe Foi a prostituta redimida E aparece dez vezes na Bíblia. Nona, Ana Foi o símbolo da mãe perfeita E aparece doze vezes na Bíblia. Ruth Foi o símbolo da Nora fiel E aparece quinze vezes na Bíblia. Décima, Débora Foi a mulher patriótica E aparece onze vezes na Bíblia. Décima primeira, Jael Foi o símbolo da mulher corajosa E aparece seis vezes na Bíblia. Décima primeira, Mulher Abigail Foi o símbolo da mulher prudente E aparece dezoito vezes na Bíblia. Décima terceira, Mulher Extraordinária da Bíblia Foi Esther. Esther Foi a rainha que arriscou a vida em prol do seu povo E aparece quarenta e seis vezes na Bíblia. Décima quarta, Mulher Extraordinária da Bíblia Foi Isabel Foi a mãe do precursor do Salvador do Mundo. E aparece nove vezes na Bíblia. Décima quinta, Mulher Foi Maria Mãe de Jesus E foi a bem-aventurada E aparece quarenta e seis vezes na Bíblia. Décima sexta, Mulher Maria Madalena Foi o símbolo da mulher libertada por Cristo E aparece onze vezes na Bíblia. Décima sétima, Mulher Extraordinária da Bíblia Marta Ah, Marta foi o símbolo da mulher ocupada com serviços domésticos E aparece doze vezes na Bíblia. Mas a décima oitava mulher foi Maria de Betânia, Que é o símbolo da mulher dedicada aos pés do Senhor Jesus. Já a décima nona mulher extraordinária da Bíblia foi Dorcas, Que foi o símbolo da mulher industriosa e aparece duas vezes na Bíblia. A vigésima mulher mais extraordinária da Bíblia foi Joquebede, Mãe de Moisés, foi o símbolo da mulher educadora e aparece duas vezes na Bíblia. Agora, ao citar todas essas mulheres, Nós notamos que todas elas têm representante aqui, hoje, nesta capital, Na nossa igreja. Porque aqui em nossa igreja, Aqui em nossa cidade, Existem mulheres, Centenas delas, Que são representantes de todas essas mulheres extraordinárias da Bíblia. E eu creio que eu estou falando com uma delas neste momento. Você, minha irmã, Que é uma lutadora, Que se parece com Dorcas, Que se parece com Joquebede, Que se parece com Sara, Que se parece com Rebeca, Que se parece com Miriam, Que se parece com Ana, Que se parece com Débora, Enfim, você, minha irmã, Que se parece com uma dessas mulheres. Você é uma representante delas hoje aqui. Você representa estas 20 mulheres da Bíblia, Que foram escolhidas como 20 mulheres mais extraordinárias. Será que não existe mais de 20 mulheres hoje? Talvez o seu nome não esteja na Bíblia, Talvez você não se chame Dorcas, Talvez você não se chame Miriam, Ana, Jael, Esther, Rebeca, Seja qual for o seu nome, Não importa. A identificação está pelo caráter. A identificação está pelas suas escolhas. Estas mulheres na Bíblia escolheram fazerem coisas, Realizarem coisas, Servirem a Deus, Buscarem a Deus, Entregarem suas vidas a Deus. E eu creio que é o que você tem feito. Não te desanimes, Talvez você se julgue tão falha, Tão cheia de fraquezas, Para com seus filhos, Para com seu marido, Mas se você é uma serva de Deus, Está lutando para servir a Deus, Como estas 20 mulheres extraordinárias da Bíblia, Lutaram para servir ao seu Deus, Que é o mesmo Deus que você serve. Você também é uma mulher extraordinária da Bíblia sagrada no século XXI. Sim? Você sabe quais são as 12 mulheres mais lindas da Bíblia? Vamos agora para a beleza. Sara era sobremaneira formosa, Gênesis capítulo 12, verso 11. Rebeca era muito formosa de aparência, Gênesis 24, 15. Raquel era formosa de porte e de semblante, Gênesis 29, 17. Abigail era sensata e formosa, 1 Samuel 25, 3. Betseba era muito formosa, 2 Samuel 11. Tamar era uma formosa irmã de Absalão, 2 Samuel 13, 1. Vasti era em extremo formosa, Esther 1, verso 11. Esther era uma jovem bela e de boa aparência, Esther capítulo 2, verso 7. Gemina, filha de Jó, era formosa, Jó 42. Quésia, filha de Jó, também era formosa, Jó 42. Querem Apuque, era outra filha de Jó, portanto, três filhas formosas. E em toda aquela terra não se achavam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Mas, nesta reflexão, eu quero te dizer, especialmente, a você, minha irmã, que está me ouvindo. A Bíblia diz que em todas aquelas terras não haviam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. em todo São Paulo, em todo o Brasil, não há mulheres tão formosas como as filhas de Deus. E você é uma filha de Deus, então você é formosa. A sua aparência aos olhos de Deus é diferente da aparência aos olhos do mundo. As mulheres mais formosas da terra são aquelas que servem ao Deus vivo. Notou você que estas mulheres eram formosas? Sim, eram formosas e talvez algumas delas nem fizeram tanta opção por Deus quanto você faz. Mas você faz, você fez opção por Deus, opção por Jesus Cristo. Então, a beleza de Cristo é estendida a você. Apesar de você ser uma mulher extraordinária, minha irmã, a exemplo destas 20 que eu descrevi aqui, você também é uma das mulheres mais formosas do mundo. a exemplo destas que eu descrevi aqui. Porque você tem dentro de você aquilo que o mundo não tem. Você carrega dentro de você aquilo que as mulheres do mundo não carregam. Você carrega caráter de Cristo. Você carrega o slogan de Cristo. Você carrega a vida de Cristo. Você é uma mulher formosa, minha irmã. Porque você tem o formoso, o belo, o extraordinário dentro de você, Jesus Cristo. alegra o teu coração. Você tem a beleza de Cristo. A Bíblia diz que nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens. ah, mas ele foi a sepultura como um homem que não tinha nenhuma beleza. Mas ele ressuscitou como o homem mais belo do mundo. Porque ele é o amante de minha alma, o amante de sua alma. Jesus é belo dentro de mim. Jesus é belo dentro de você. Portanto, se você tem Jesus, você é bela, minha irmã. Você é formosa à vista daquele que também é o amante de sua alma. O mundo pode te dizer o que for, mas Jesus te chama de bela e de formosa. Você é uma das mulheres mais extraordinárias da Bíblia. E então, agora, você também é uma das mulheres mais formosas da Bíblia. Deus te abençoe e que te dê uma semana abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Jesus, 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 o abrigo eterno. Jesus, 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 o abrigo eterno. Deus, Jesus, o abrigo eterno. Jesus, o abrigo eterno. Jesus, o abrigo eterno. Deus, o abrigo eterno. Jesus, o abrigo eterno. Mais uma vez. Jesus, Jesus, o abrigo eterno. Jesus, o abrigo eterno. Amém. 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 Amém.